Pessoal muito obrigado aí por ver nossos vídeos um abraço hoje vamos falar da nossa antena de polo aqui a antena que ela acompanha aqui ó duas abraçadeiras de aço né de aço zincado a fogo para aguentar o tempo mesmo chuva ela suporta que mastro de três quartos que não acompanha o nosso produto nossa haste aqui de alumínio feito para durar os parafusos que aparecem aqui ó são de aço inox tudo para aguentar tempo chuva e raio e hoje nossa antena aqui com grande orgulho né ela suporta que as frequências de 80 megahertz até 110 megahertz 130 megahertz e basta ajustar em campo aqui você quer de aviação também ela vai entrar nessa faixa também de aviação basta ajustar aqui o comprimento de onda corretamente né nós enviamos para você o comprimento correto para deixar de acordo com a sua frequência então é comprar e operar e você consegue ouvir a aviação transmissão de FM né para rádio comunitária desde 5 watts até 200 watts somos uma empresa de engenharia de empregos aqui e essa é a única antena do Brasil adaptativa nós temos outra né na verdade que já segundo nós já temos outra só que não lançamos ainda falta alguns detalhes ainda e essa gente está totalmente operacional tem ela para uso fixo e para uso móvel aqui se você desejar tá bom soltar a essa parte aqui para gente não compreendida na antena e o patrinho ou só que aqui ó vai esse modelo aqui ou esse aqui ambos a nossa empresa fabricado aqui no Brasil gerando empregos aqui no Brasil ela é de aço inox ó aqui a base de alumínio alumínio perdão latão niquelado e a haste de aço inox sólido robusto e aqui vai as hastes aqui duas hastes de aço inox e permite você ter um efeito telescópico e ajustar assim para melhor sintonia do seu transmissor de FM e com isso adquirindo a maior distância possível né de um transmissor de FM e o melhor ajuste do Roy ou VSWR ou Return Loss dependendo da escala que está lendo não é isso daí meu muito obrigado aí um abraço não se esquece de inscrever nosso canal aqui deixar seus comentários aqui embaixo né e até a próxima aí valeu hein vocês fazem parte do crescimento da nossa empresa aqui aí e somos uma empresa de engenharia com mais de oito anos de mercado valeu e um abraço aí até a próxima aí estamos juntos aí pessoal valeu muito obrigado não esquece deixar seus likes também que ajuda o nosso canal também valeu hein E aí E aí E aí E aí Amém. 乃是花蝶以为你身旁。 作曲 李宗盛 白雪苍茫盖不住惆怅。 冤上枯荣飞逝的时光。 无奈是月花彼得如霜。 但秋千里与你共产权。 天涯海角我都不能忘。 你的脚步流浪在天阳。 我的思念随你到远方。 谁的眼泪在月光中与剧成了霜。 是你让我像一像断肠。 你的脚步流浪在天阳。 我的思念随你到远方。 如果今生不难与你结牙结成霜。 来世花蝶以为你身旁。 你的脚步流浪在天阳。 我的思念随你到远方。 我的思念随你到远方。 谁的眼泪在月光中与剧成了霜。 是你让我像一像断肠。 你的脚步流浪在天阳。 我的思念随你到远方。 如果今生不难与你结牙结成霜。 乃世花蝶以为你身旁。 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 A CIDADE NO BRASIL